Capítulo 15 Nem o carro nem a mãe apareceram na segunda. Na terça, quando já estava perdendo a paciência, Mac começou a ligar para o celular e o telefone da casa da mãe, mas as ligações caíram direto na caixa postal. Na quarta, começou a pensar seriamente em dar queixa na polícia pelo roubo do carro, mas depois ia ter que pagar para tirar Linda da cadeia. Então, foi até a mansão tomar café da manhã. Parker foi fazer uma visita de emergência em domicílio. A noiva de sábado acordou com uma ziquezira qualquer. Ema está esperando uma encomenda, por isso estamos só nós duas aqui. Quer dizer que não vai ter panquecas? Não tenho tempo para fazer panquecas. Queria que a senhora G voltasse logo para casa. Tenho que fazer umas folhagens e flores, como um bolinho. Parker deu alguma previsão da hora que ia voltar? Laurel ergueu a cabeça da massa que estava abrindo para fazer as flores. O seu carro... Ele e Linda desapareceram em combate. Deixei um monte de mensagens. As orelhas dela vão sangrar e cair quando ouvir. Ameacei dar queixa por roubo. Faça isso. Aqui está o telefone. Provavelmente eu seria presa por ter sido idiota de lhe dar as chaves. Vou dar uma passada na casa dela. Tenho outra sessão e preciso buscar o papel customizado que encomendei e não estava pronto na segunda. E quero comprar sapatos. Tem notícia do Carter? Por que está perguntando? Porque vai comprar sapatos. O que para você é uma espécie de prêmio de consolação. Ligou para ele? Para dizer o quê? Pedir desculpas? Já pedi. Dizer que estava errada? Estava, eu sei. Mas isso não muda o que estou sentindo. Que é? Estou confusa com medo. Sou uma idiota. E tudo isso em dobro porque sinto falta dele. Não admitiu. Sinto falta de conversar com ele. Então é melhor não ver e nem falar com ele. Essa lógica não me parece racional. Provavelmente ele não deve querer me ver ou falar comigo. Covarde. Talvez. Sou uma covarde sem carro. Aguardou em silêncio enquanto Laurel abria a massa. Pode me emprestar o seu? Poderia. Mas assim estaria sendo indulgente. Como você sempre é com linda. E gosto muito de você para fazer isso. Não é indulgência. É trabalho. Eu podia tentar e enfurnar meu equipamento naquele brinquedinho ridículo. Mas curiosamente ela não deixou as chaves. O cliente não tem culpa de eu ter cedido. Ou de ela ser tão egocêntrica a ponto de não trazê-lo de volta a tempo. Não tem mesmo. Com cuidado Laurel pegou um molde e começou a cortar as primeiras flores. Estou muito irritada. Admito que essa irritação ajuda a amenizar a tristeza por causa do cárter. Mas agora preferi estar triste por causa dele e ter o meu carro de volta. Por que ela faz isso? E não diga que é porque eu deixo. Juro por tudo que é mais sagrado que eu não tinha intenção de emprestar o maldito carro. Nunca teria me enfiado numa situação como essa de novo. Se não fossem aquelas circunstâncias. Gostaria de acreditar nisso. Mas aí está você, Mac. Como se... Pagando um preço alto por causa dela. Enquanto Linda nunca precisa pagar nada. Não há consequências. Ela vai trazer o carro quando bem entender. E você vai confrontá-la. Vai xingá-la e reclamar. Ela vai jogar um monte de bobagens na sua cara. Depois vai esquecer tudo. Porque conseguiu ter e fazer o que queria. E continuará sendo o centro do mundo. Ao passo que você continuará xingando e reclamando. O que eu devo fazer? Bater nela com meu tripé até que ela morra? Eu ajudaria a esconder o corpo. Não tenho dúvida. Mac suspirou. Você é uma verdadeira amiga. Não sou covarde nem cedo com tanta facilidade na maioria dos casos. Pois é, só com ela. Acho que é por isso que me irrito tanto com você quando essas coisas acontecem. Quando ela faz você ser covarde e ceder. Faça-a pagar pelo menos uma vez, Mackenzie. Aposto que se fizer isso na primeira vez, na segunda vai ser mais fácil. Como? Quero fazer isso, mas... Não posso chamar a polícia. Fui eu que dei as chaves a ela. E talvez eu pense... Saiba, corrigiu-se, que ela não deixou as dela de propósito, mas... Gosto desse olhar. Não está mais parecendo covarde. No que está pensando? O carro dela está aqui. Hum... Vamos estragar o brinquedinho? Vou pegar um casaco e o velho taco de beisebol de Del. Não, meu Deus. Que alma violenta. Gosto de amassar coisas. É terapêutico. Não vamos destruir o carro. Ele é inocente. Vou chamar o reboque. Não é má ideia. Mas rebocá-lo para a casa dela só vai poupar-lhe o trabalho de vir buscá-lo. Quem disse que é para a casa dela? Mack estreitou os olhos enquanto pensava. Você lembra que uns meses atrás um sujeito bateu no carro novo de Del e tivemos que chamar o reboque? O mecânico cuidou de tudo. Arranjou um reboque ao estacionamento. Droga, como é mesmo o nome dele? Onde estão os mágicos cartões de visita da Parker? Ligue para o Del. Ele vai lembrar. É por isso que somos amigas. Você fica linda quando toma a frente das coisas, Mack. Então, me empreste o seu carro. Dê os telefonemas e ele será todo seu. Sentia que estava certa. Sentia-se forte. Quando acabou a sessão de fotos, foi ver sua... Parou para comprar arame para a Laurel e decidiu que merecia mesmo os sapatos novos. Talvez, levando-se em consideração o trauma e o triunfo das últimas semanas, também merecesse uns brincos. Os brincos eram por causa de Linda. Os sapatos por causa de Carter. Celebração e comiseração. Talvez passasse na casa dele no caminho de volta, enquanto se sentia forte e íntegra. Os dois eram inteligentes e gostavam um do outro. Com certeza encontrariam uma solução para aquilo. Um meio termo. Não queria perdê-lo, pensou. Não queria passar a vida sem ele. Perambulou pelo centro comercial até encontrar o Santo Graal, o departamento de sapatos da Nordstrom. Talvez precisasse de botas novas também. Elas nunca eram demais. Sapatos e botas novos iam lhe dar a sensação de autoconfiança de que precisava para ir até a casa de Carter. Podia levar uma garrafa de vinho, como uma espécie de bandeira de paz. Conversariam e ele olharia para ela daquele jeito que ele olhava. E isso a transformaria em Linda, já que estava com o carro de Laurel. Mesmo assim, poderia dar uma passadinha por lá e levar o vinho. Podia convidá-lo para jantar na casa dela. Seria uma brincadeira, algo para quebrar o gelo. Oi? Trouxe esse vinho para você. Por que não vem jantar comigo mais tarde e o leva também? É claro que teria que passar em algum lugar para comprar a comida. Ou poderia fazer uma incursão pelos suprimentos deixados pela Senhora G. Não decidiu. Escolhendo um par de botas azul cintilante, que era sua cara. Teria que cozinhar. Precisava mostrar que ele era importante a ponto de fazê-la se esforçar. Ele era. Tudo era importante. E por isso mesmo estava tão chateada. Oi? Você é a Meredith, não é? Max se virou e viu uma loura vagamente familiar. Não sou eu, não. Você não é a fotógrafa de casamentos? Sou, mas meu nome é Mackenzie. Claro, desculpe-me. Sou a Stephanie Gordon. Nós nos conhecemos no casamento de meu primo sábado passado. Ah, sim. Como está? Cercada de sapatos, eu estou ótima. Que botas incríveis. Corine e eu tiramos o dia de folga hoje. Corine, venha conhecer a Mackenzie. Meu Deus, pensou Mack. Como o destino podia lhe dar botas fantásticas e, ao mesmo tempo, um belo pontapé na bunda. Corine, esta é a Mackenzie. Ela é a fotógrafa de casamentos e uma grande amiga de Carter. Ah, é? Corine era perfeita. Ou seja, não foi só um pontapé na bunda, mas também um tapa na cara. Veio deslizando com aqueles fabulosos sapatos vermelhos de salto alto e com os cachos românticos de seu cabelo escuro e reluzente, caindo-lhe sobre os ombros. Seus olhos profundos e sedutores examinaram Mack, enquanto os lábios macios e bem desenhados esboçaram um sorriso frio. Oi? Oi, belos sapatos. São mesmo? Acho que serão meus. Até a voz era perfeita, notou Mack com amargura. Baixa. Com o quê de rouquidão? Então, você conhece Carter, Maguire? Conheço. Fomos colegas durante um tempo na escola. Sério? Distraída, Corine pegou para ver um par de sandálias de salto médio. Ele nunca falou de você. Namoramos um bom tempo. Corine e Carter, disse Stephanie alegre. Era quase um nome só. Que curioso nos encontrarmos aqui. Estava mesmo contando a Corine que eu tinha ouvido dizer que Carter está saindo com alguém e que tinha visto vocês juntos no casamento do Brent. Curioso. E como ele está? Perguntou Corine, pondo as sandálias de volta no expositor. Continua enterrado nos livros? De vez em quando, quando arranjo um tempo para respirar. Não, não o vê há muito tempo, não é? O suficiente, obrigada. Vocês deviam trocar figurinhas. Stephanie deu um amistoso empurrão na amiga. Corine podia lhe dar umas dicas sobre o Carter, Mackenzie. Seria divertido, mas gosto de descobrir sozinha. Carter é um homem tão fascinante e excitante que não acho possível que alguém dê dicas sobre ele. Queiram me desculpar. Estou vendo umas sandálias que são a minha cara. Enquanto Mackenzie encaminhava para o outro lado da loja, Stephanie arqueou as sobrancelhas. Excitante. Carter, deve ter evoluído muito desde que você o deixou, Cor. Preciso dizer que eu achei bem sexy no sábado. Talvez devesse ter ficado com ele um pouco mais. Quem disse que não posso tê-lo de volta se eu quiser? Olhou para os sapatos que eu tinha calçado. Na verdade, quem sabe não levo os meus sapatos novos para lhe fazer uma visitinha. Stephanie riu. Você é uma peste. Estou entediada, franziu a testa, vendo Mack se afastar. Aquelas botas deviam ser minhas, pensou. Com certeza iam ficar muito melhor em mim que naquela magricela sem bunda e de cabelo alaranjado. Além disso, por que ela vai ficar com o Carter? Eu o vi primeiro. Achei que estava cansada dele. Estava. Com um longo suspiro, Corine se sentou e examinou a pequena montanha de sapatos que estava experimentando. O seu problema, Steph, é que você é casada. Já esqueceu como é emocionante sair à caça, competir e ver o placar no fim do jogo. Tirou os sapatos vermelhos e experimentou um par de sandálias cor-de-rosa cintilante de salto-agulha. Homens, são como sapatos. Você prova um e usa por um tempo. Enquanto lhe caem bem, depois pode jogá-los no fundo do armário e comprar outros. Levantou-se e inclinou a cabeça para ver no espelho como tinha ficado. E de vez em quando, pode tirá-los do fundo do armário para experimentar de novo e ver como ficam. Deu uma olhada em volta e sorriu desdenhosa ao ver Mack com suas botas azuis. A única coisa que não se pode deixar acontecer é alguém ir fuçar no seu armário. A rotina, pensou Carter, tinha lá a sua razão de ser. Ela permitia que as tarefas fossem feitas, oferecia um certo conforto e mantinha as mãos e mente ocupadas. Pendurou o casaco e foi para o escritório da casa para deixar o trabalho que faria mais tarde na escrivaninha. E então foi checar as mensagens. Ficou um pouco angustiado por não ouvir a voz de Mack percorrer o aposento como uma brisa, mas isso também já tinha virado rotina. Parker aconselhou-o a lhe dar espaço e tempo. Daria mais tempo a Mack, mais um ou dois dias. Podia esperar, era bom nisso, e queria mais do que qualquer outra coisa, que fosse ela que viesse procurá-lo. Foi lá para baixo dar comida para o gato e fazer um chá, que tomou na bancada aproveitando para abrir a correspondência. Perguntava-se mesmo se era possível ter uma vida tão comum, tão sombria. No ano seguinte, estaria no mesmo ponto, com a mesma rotina? Meu Deus, e em dez anos? Sentia-se bem confortável desta forma antes de Mackenzie ter entrado de novo em sua vida. Não tinha planejado ficar sozinho para sempre, disse ao gato, mas tinha muito tempo pela frente, não tinha? Tempo para curtir uma certa rotina, para curtir a minha casa, o meu trabalho, a liberdade de ser solteiro. Mal acabei de fazer trinta anos, pelo amor de Deus, e estou falando com um gato, coisa que não almejo fazer nas noites pelo resto de minha vida, sem ofensa. Mas ninguém precisa se acomodar assim, ficar com alguém só porque a alternativa é ficar sozinho. O amor não é um conceito amorfo, criado pelos livros e pela poesia, e impossível de atingir. É real, vital e necessário. Caramba, isso muda tudo, tudo. Não posso ser o que era antes de amá-la. É ridículo para qualquer um esperar por isso. Ao terminar sua refeição, o gato se sentou. Olhou para Carter por um bom tempo e começou a se lamber. Bem, ela não é tão racional quanto você. Vou lhe dizer mais uma coisa a respeito disso. Sou bom para ela. Sou exatamente o que ela precisa. Eu a compreendo. Está certo, não é verdade. Não compreendo. Retiro o que eu disse. Mas eu a conheço, o que é diferente. E sei que posso fazê-la feliz se ela deixar de ser teimosa e admitir isso. Decidiu naquele instante que lhe daria mais 24 horas. Se ela não o procurasse nesse período, ele assumiria de novo o controle da situação. Precisaria de um plano, um esboço do que tinha que ser dito e feito. Então, se levantou para buscar papel e lápis. Ai, pelo amor de Deus, que se danem os planos e os esquemas. Vamos só lidar com a situação. Nervoso, prendeu o dedo na gaveta. Típico, pensou, chutando o dedo, chupando o dedo para aliviar a dor. Decidiu se consolar comendo um queijo quente. Se ela tivesse juízo, estariam juntos agora. Talvez preparando uma comida de verdade. E poderiam conversar durante a refeição. Queria saber se elas tinham conseguido aquele contrato importante. Queria comemorar com ela. Partilhar o momento. Queria comentar sobre um conto engraçado de um dos alunos e sobre uma desculpa esfarrapada de que outro dera para não entregar o trabalho. Tinha que admitir que a artimanha de fingir uma amnésia temporária foi muito criativa. Queria compartilhar tudo aquilo com ela. As grandes e as pequenas coisas. Todos os pedacinhos que faziam parte de suas vidas. E precisava lhe mostrar que ela também queria aquilo. Não queria apenas... Corrigiu a si mesmo. Precisava mostrar a ela que podia ter aquilo. Pôs o sanduíche na grelha e abriu o armário para pegar um prato. Foi então que ouviu batidas na porta. E por pouco não bateu com a cabeça na quina do armário aberto. Pensou que era Mackenzie e saiu correndo da cozinha. Tinha a imagem dela em mente quando abriu a porta. Por isso, levou alguns segundos terríveis para processar que era Corine. Carter! Ela entrou sorrindo. Deu uma voltinha graciosa e acabou passando os braços em torno dele. Inclinou a cabeça para trás com os olhos escuros reluzindo e lhe deu um selinho. Surpreso? Perguntou como se ronronasse. Ah, sim. Sem dúvida é uma surpresa, Corine. Ele se afastou. Você está... Parecendo bem. Ah, pois estou arrasada. Tive que dar três voltas no quarteirão antes de criar coragem de parar. Não me parto o coração, Carter, dizendo que não está feliz por me ver. Não. Quer dizer, certamente não estava esperando por isso. Não vai me convidar para entrar? Você já entrou. Sempre tão literal. Vai fechar a porta ou quer que eu rasteje no frio? Desculpe. Ele fechou a porta. Você me pegou desprevenido. O que quer, Corine? Mais do que eu mereço. Tirou o casaco e o entregou à Carter, exibindo um olhar de súplica. Você pode me ouvir pelo menos? Apanhado em meio à educação e à confusão, ele pendurou o casaco. Achei que já tivesse feito isso. Fui estúpida e pouco cuidadosa com você. Tem todo o direito de me dar um pé na bunda, disse ela, encaminhando-se para a sala. Quando olho para trás e me lembro do que fiz, do que disse Carter. Estou tão envergonhada. Você foi tão bom para mim, tão bom. Você me tornou uma pessoa melhor. Tenho pensado muito em você. E o... Ele teve que fazer um esforço para se lembrar o nome. O James? Corine revirou os olhos. Aquele... Olhos de mormaço. Foi um erro. Meu castigo por ter magoado você. Não demorei para perceber que ele não passava de uma aventura. Comparado a você, era um garoto, Carter. Por favor, diga que me perdoa. Esse é passado, Corine. Quero me redimir com você. Se deixar, me dê uma chance. Aproximou-se dele e fez um carinho no rosto. Você se lembra de como era bom quando estávamos juntos? Podemos resgatar isso, Carter. Deu uma volta em torno dele. Posso ser sua novamente, basta querer. Acho que devíamos. Vamos deixar para ser sensíveis mais tarde. Enquanto ela pressionava o corpo contra o dele, Carter tentou afastá-la. Quero você. Quero tanto. Não consigo pensar em mais nada. Espere. Pare. Isso não vai. Tudo bem. Você é quem manda. Com aquele sorriso radiante, ela jogou o cabelo para trás. Vamos conversar primeiro. Vamos fazer tudo o que quiser. Por que não me serve uma taça de vinho? E alguma coisa está queimando, não? Ai, não. Mas que inferno. Ele correu até a cozinha. E o sorriso de Corine se tornou mais cortante. Isso ia levar mais tempo e exigir mais esforço do que ela havia imaginado. Mas não tinha medo de desafios. Na verdade, o fato de Carter não ter caído aos seus pés como esperava só o tornava mais excitante. E ter que seduzi-lo lhe daria muito mais satisfação. Afinal de contas, o único lugar em que ele não a aborrecia era na cama. Tratou de suavizar o sorriso quando viu voltar. Desculpe-me. Estava com uma coisa no fogo. Corine apreciou as suas desculpas e a oferta mans. Repetia ele quando ouviu baterem novamente a porta. Com licença. Tudo bem. Eu posso esperar. Meniano a cabeça foi abrir a porta. O cérebro de Carter, já sobrecarregado, acionou o alerta vermelho ao reconhecer Mac. Oi, vim trazer uma bandeira da paz, disse ela, entregando-lhe a garrafa de vinho. Não soube lidar bem com as coisas e espero que me dê uma oportunidade de ser melhor. Se estiver de acordo, pensei em convidá-lo para jantar lá em casa esta noite. Talvez você possa levar um vinho. Ei, este que está aí segurando é uma excelente marca. Você, eu, Mackenzie. Quem é Carter? Carter só conseguiu pensar que aquilo não era nada bom. Aquilo não ia dar certo. Corine se aproximou e então ele viu o choque no rosto de Mac. Isso não é... Ah, você trouxe vinho, que simpática. Corine te botirou a garrafa da mão anestesiada de Carter. Carter ia mesmo me servir uma taça. Na verdade, eu... Mackenzie Elliot, esta é Corine, Melton. É, eu sei. Bem, aproveitem o vinho. Não, não vá embora. Ele quase pulou porta fora para segurar o braço de Mac. Espere. Só um instante. Entre. Ela afastou a mão dele. Está brincando? Tente me agarrar de novo, avisou. E vai ganhar mais do que uma marca roxa no queixo. Mackenzie dirigiu apressada para o carro que não era o dela, notou ele. Enquanto isso, Corine gritava à porta. Carter, querido. Entre antes que pegue um resfriado. Rotina, pensou ele. Teria mesmo que se preocupar com a possibilidade de a sua vida se tornar rotineira? Mack entrou na mansão furiosa. Droga! Onde é que todo mundo se meteu? Gritou. Estamos na cozinha. Tentando ligar para o seu celular, respondeu Emma. Vem aqui. Vocês não vão acreditar no dia que eu tive. Primeiro, conheci a sexy ex-namorada do Carter no departamento de sapatos da Nordstrom. O que quase estragou o meu prazer de ter mandado rebocar o carro de minha mãe. Por que ninguém se deu ao trabalho de me dizer que ela é linda? Reclamou Mack, atirando seu casaco em um banco. E como se não fosse o bastante ter que suportar aquela criatura sedutora em cima de sapatos vermelhos de salto e com a voz de mulher gato de chicote em punho, gastei 60 dólares numa garrafa de vinho que levei para Carter como um pedido de desculpas e mais 80 dólares no supermercado, comprando todas essas porcarias para fazer um jantar de reconciliação. E quem eu encontro quando chego à casa dele? Quem? Vou dizer. É ela. Com um suéter preto de cachimeira com decote até aqui e por baixo uma lingerie de renda cor-de-rosa que diz Vem, querido, pode mergulhar. E ele ficou ali parado e nos apresentou todo corado e sem jeito. Agora ela está lá bebendo o meu maldito vinho. Parker ergueu as duas mãos. Só um minuto. Carter estava com a Corine, a ex dele? Não acabei de dizer que estava? Ela só dizia Ai, querido, entre ou vai pegar um resfriado. Só que com aquela voz sexy e ele estava cozinhando alguma coisa, sentiu o cheiro. Parecia torrada queimada, mas não importa. Tivemos um pequeno desentendimento e ele já está lá fazendo torrada queimada para ela e lhe servindo o meu vinho. Não consigo imaginar o Carter voltando para ela, observou Emma, menendo a cabeça. Não é possível. Ela estava lá, não estava? E com aquele decote e a lingerie de renda cor-de-rosa ainda por cima. Se é assim, você devia ter dado o pontapé na bunda de cada um e pegado o vinho de volta. Laurel foi até Mac lhe fazer um carinho nas costas, mas concordo com Emma. Vamos voltar ao departamento de sapatos da Nordstrom, para início de conversa. Você comprou algum? Foi ao departamento de sapatos da Nordstrom. O que acha? Pode nos mostrar mais tarde. Como soube que ela era a ex do Carter? Ela conhecia você? Estava com aquela fulana, a prima do noivo de sábado. Ela me reconheceu. E ficaram as duas me olhando de alto abaixo. A tal fulana toda cheia de risinhos disse Vocês duas deviam trocar figurinhas sobre o Carter. Vá, que idiota! Não acha que é uma estranha coincidência, disse Parker, que na noite desse mesmo dia você a ter encontrado na casa do Carter? Ninguém mais está sentindo o cheiro de armação. Laurel e Emma levantaram as mãos. Ai, meu Deus! Com cara de nojo, Mac se sentou num banco. Ela fez um joguinho comigo. Eu estava muito surpresa, irritada e, confesso, enciumada para perceber. Mas ela não tinha como saber que eu ia lá, então... Acho que isso é só a ponta do iceberg. Não sei se está lembrando que eu a conheço um pouco, disse Emma. Ela sempre foi do tipo... Eu quero o que você quer. Só que mais do que isso. Quero o que é seu. Provavelmente foi lá só para ver se podia roubá-lo de você e depois. Eu dei a ela uma garrafa de vinho. Mac escondeu o rosto com as mãos. Sou uma idiota. Não é, não. Só não é má e calculista como ela e nem o Carter, disse Parker. Ele não está com ela, Mac. Ela só estava lá. Você tem razão. Tem toda razão. E eu vim embora, deixando o terreno livre para ela. Mas ele nos apresentou. Porque não soube como agir, eu garanto, Parker assentiu. O que pretende fazer? Não sei. É coisa demais para mim. Estou emocionalmente exausta. Acho que vou tomar um sorvete e ficar encolhida num canto. Também pode comer caviar e celebrar. Mac franziu a testa para Parker. Celebrar o quê? A estupidez dos relacionamentos? Não. O triunfo dá votos. Assinamos o contrato para o casamento do Simon. Conseguimos o trabalho. Oba! Olha! Me desculpem. Mas preciso de um minuto para mudar de estação. Mac esfregou as mãos no rosto, tentando tirar dali a raiva doentia e sentir o triunfo. Nós conseguimos mesmo? Conseguimos. E temos champanhe e caviar para provar. Só estávamos esperando você para abrir a garrafa. Que dia estranho! Mac pressionou os dedos nos olhos. Que diabo de dia mais estranho! E querem saber do que mais? Esta é uma ótima maneira de encerrá-lo. Pode abrir o garotão, Parker. Assim que a rolha pular, este aposento vai se tornar oficialmente uma área de aborrecimentos. Combinado! Mac se levantou. Sem aborrecimentos. Combinado! Mac se levantou. Sinto que está quase na hora da dancinha alegre. Faça a rolha pular. O grito de Mac se juntou ao estalar da rolha. A nós, disse Parker, ergando a sua taça. As melhores amigas para sempre. Essas mulheres desgraçadamente inteligentes. Brindaram e beberam. E Mac pensou que poderia superar qualquer contratempo que surgisse. Desde que tivesse as suas amigas. Capítulo 16 Bob fitava Carter do outro lado da mesa, no coftalque, com os olhos vidrados e de queito caído. Puta merda! Ela não me atendeu. Depois que finalmente consegui pôr Corine para fora, comecei a ligar para as duas linhas da casa dela e para o celular. Não atendeu. Pensei em ir até lá, mas se ela não quiser atender o telefone... Ela... acho que eu não devia ter achado uma coisa dessas, mas dada a situação não acolpo não mesmo. Ele fitava seu chá verde com um ar pensativo. Preciso explicar a ela. É claro que preciso explicar. Mas estou confuso. Não sei por onde começar. Está com duas mulheres correndo atrás de você. Duas, cara! Você é um garanhão. Pelo amor de Deus, Bob! Você não está entendendo a situação. Não sou eu que não estou entendendo, meu amigo. O queixo caído agora abriu espaço para um sorriso de genuína admiração. A verdade é que duas garotas sensacionais estão atrás de você. Além disso, soube que também teve alguma coisa com Parker Brown. Um trio bem sensual. Eu o quê? Quem? Não! De onde saiu essa história? Vocês pareciam bem íntimos exatamente aqui nesse café uma noite dessas. As pessoas comentam. Meu Deus! Quando foi que isso tudo se transformou numa novela? Viemos tomar um café e conversar sobre Mackenzie. Somos amigos, só isso. Na verdade, talvez nem isso. Que bom! Bob assentiu com uma expressão sábia no rosto. Porque eu ia mesmo dizer que nunca, nunca se deve sair com duas garotas que sejam amigas. Não, só não é agradável. Como pode ser fatal? Elas fazem picadinho de você e depois saem juntas para fazer compras. Bom saber, Bob. Carter viu o sarcasmo flutuar inofensivamente acima da cabeça do amigo. Mas não estou saindo com a Parker. E desde quando um homem e uma mulher não podem tomar um café ou um chá juntos no lugar público sem... Ah, deixa pra lá. Ao sentir uma dor de cabeça se aproximando, Carter decidiu parar por ali. Não tem importância. Ok. Voltando ao assunto. Duas belas garotas estão disputando o Carter. Aposto que se a ruiva tivesse entrado, ia haver uma briga feia. As garotas estão lutando por você, Carter. Os olhos de Bob chegaram a brilhar, fantasiando a cena. Você é um garanhão, hein? Não quero ser um garanhão. Aí está o motivo de ter escondido esse incidente durante todo o dia. Que loucura tinha tomado conta dele, a ponto de fazê-lo acreditar que podia conseguir um conselho razoável de Bob. Tente acompanhar o raciocínio, Bob. Vou tentar, mas continuou tendo flashes da luta das garotas. Sabe, as duas rolando no chão, rasgando a roupa uma da outra. Bob ergueu o copo estreito de láte com canela. É uma imagem bem vívida. Não teve luta nenhuma. Mas poderia ter tido. Ok. Então você não quer tentar fazer malabarismo com as duas. Pessoalmente, acho que teria capacidade para isso. Mas estou percebendo que quer que eu o ajude a escolher com qual das duas ficar. Não, não e não. Carter escondeu o rosto entre as mãos. — Elas não são gravatas, Bob. Não é um estudo comparativo. Estou apaixonado pela Mackenzie. — É sério? — Bem, nunca tinha me dito isso com todas as letras. Pensei que fosse só uma quedinha. Coçando o queixo, Bob se recostou na cadeira. — Isso muda tudo. Qual o grau de irritação dela quando saiu de lá? — Chute um número e multiplique por dois. Bob assentiu com um ar sensato. — Além de levar flores e pedir desculpas, vai ter que explicar tim-tim por tim-tim. É mais ou menos o que se faz quando se é inocente. Você é inocente, não é? — Bob. — Ok. Primeiro vai ter que deixá-la chutar seu traseiro. É o meu conselho. Enquanto pensava, Bob bebeu um gole de latte. Depois terá que explicar que você é inocente e, em seguida, vai ter que implorar. Num caso como esse, o melhor a fazer é dar-lhe algo reluzente. — Uma joia? Um suborno? — Não veja como um suborno. É um pedido de desculpas. Não importa que não tenha feito nada, Carter. Nunca importa. — Você quer que isso seja esquecido. Que as coisas voltem a ser como antes. Quer recuperá-la. Quer fazer sexo com ela outra vez nesta década. Por isso, tem que apelar para algo reluzente. E, de qualquer forma, o dia dos namorados está chegando. — Isso é frívolo e manipulador. — Tem razão. Carter riu. — Vou deixar a coisa reluzente como um plano B. Mas acho que está certo quanto a isso. — Especialmente a respeito de deixá-la chutar o meu traseiro em primeiro lugar. O negócio foi feio mesmo. — Você aproveitou um pouco, a morena? — Não, caramba. — É um cara certinho. — Lembre-se disso, Carter. Mas também é um garanhão. Tenho orgulho de ser seu amigo. No estúdio, Mac finalizou um conjunto de provas. Embrulhou-as para o cliente. E juntou ao embrulho uma folha com os preços. Seu cartão de visita e uma lista de opções. Deu uma olhada para o telefone. E se felicitou por ter se mantido firme, não retornando às ligações de Carter. Talvez tenha sido um joguinho de Corine. Mas ele também estava em campo. Ia precisar de mais que um simples telefonema de desculpas para consertar as coisas. Além do mais, se ele não tinha feito nada, por que estava pedindo desculpas? — Não importa — disse a si mesma. — Iria se recompensar pelo dia produtivo, com um banho de espuma, uma taça de vinho e uma sessão noturna de TV com pipoca. Veria um filme de ação com montes de coisas explodindo e sem qualquer resquício de romance. Colocou o trabalho completo numa sacola da Votos e se virou a ouvir a porta se abrir. Linda entrou como um furacão espumando de raiva. — Como se atreve a fazer isso? Como se atreve a mandar rebocar o meu carro para uma oficina de segunda categoria? Sabe que eles querem 200 dólares para me devolver o carro? É melhor me dar um cheque imediatamente. — Ok — pensou Mac. — Acaba de suar a campainha para o segundo round e pela primeira vez na vida estou preparada. — Nem pensar. Passe para cá as chaves do meu carro. — Devolvo as chaves quando me deram os 200 dólares. Mac avançou, arrancou a bolsa das mãos da mãe e despejou tudo no chão. Como Linda ficou em choque profundo, Mac teve tempo de se abaixar, pegar as chaves no meio das outras coisas e guardá-las no bolso. — Como? — Me atrevo? Completou Mac fria. — Eu me atrevo porque você levou o meu carro no domingo e não devolveu, nem atendeu as minhas ligações durante cinco dias. Eu me atrevo porque já estou por aqui de ser usada e abusada. — Acredite, estou farta. Acabou. Isso acaba aqui. — Está nevando. Você não ia querer que eu me arriscasse a vir dirigindo de Nova York debaixo de uma tempestade de neve. Podia ter tido um acidente, podia ter telefonado. Interrompeu Mac. Mas, deixando isso de lado, não houve tempestade nenhuma. Foi só uma poeirinha de neve que não chegou nem a um centímetro. E isso foi no domingo. O Ari não me deixou voltar para casa dirigindo. Ele me convidou para ficar, então eu fiquei. Linda deu de ombros. Passamos uns dias juntos. Fomos ao teatro e fizemos compras. — Por que não posso ter uma vida? — Pois tenha. Bem longe daqui. — Não seja infantil, Mackenzie. Deixei o meu carro com você. — Deixou o carro que eu não podia usar, mesmo que tivesse se preocupado em deixar também as malditas chaves. — Eu esqueci. Não é de se admirar, dada a pressa com que me pôs para fora naquele dia. E não seja malcriada. Linda se desmanchou em lágrimas, deixando belas gotinhas escorrerem pelos seus olhos azuis abatidos. — Como pode me tratar desse jeito? — Como pode querer que eu perca uma oportunidade de ser feliz? — Isso não vai funcionar. Disse Mack a si mesma. — Apesar de estar com um embrulho no estômago. Não vai funcionar desta vez. — Sabe que eu me fazia essas perguntas, mas invertendo os papéis? — Nunca consegui encontrar uma resposta. — Desculpe, desculpe. Estou apaixonada. Você não sabe o que é sentir isso por alguém. Como tudo perde a importância quando estamos juntos. Foi só o carro, Mackenzie. — Foi o meu carro. — Ih, olha o que você fez com o meu. — Mesmo com as lágrimas reluzindo no rosto, a raiva florou. — Você mandou que o rebocassem para aquele... — Aquele buraco asqueroso. E aquele homem horrível está o mantendo refém. — Então pague o resgate, sugeriu Mack. — Não entendo como pode ser tão má comigo. — Isso é porque nunca se permitiu ter sentimentos. Você tira fotos de sentimentos, mas não os tem. E agora quer me punir porque eu tenho. — Ok. Mack voltou a se abaixar, pegou as coisas da mãe que estavam espalhadas e as meteu na bolsa. — Não tenho sentimentos. Sou uma péssima filha. E por isso mesmo quero que saia daqui. — Preciso de dinheiro para pegar o meu carro. — Não vai conseguir. Não vai ser comigo que vai conseguir. — Mas você tem que... — Não. Enfiou a bolsa na mão de Linda. — Essa é a questão, mãe. — Eu não tenho que fazer nada e não vou fazer. O problema é seu. Resolva-o. Os lábios e o queixo de Linda tremiam. — Não era manipulação, pensou Mack. — Não totalmente. Ela sentia mesmo aquilo. Achava que era uma vítima. — Como eu vou para casa? Mack pegou o telefone e vou chamar um táxi. — Você não é minha filha. — O pior para nós duas é que eu sou sim. — Vou esperar lá fora no frio. Não quero ficar nem mais um minuto no mesmo cômodo que você. — O táxi vai pegá-la na porta da mansão. Mack se virou e fechou os olhos quando ouviu a porta bater. — Isso. Quero um táxi para a propriedade dos Browns. O mais depressa possível. Com o estômago se revirando, Mack foi trancar a porta. Precisava acrescentar aspirina ao plano de relaxamento do fim daquele dia de trabalho. Uma caixa devia ser o suficiente. Talvez tomasse a aspirina e fosse deitar no quarto escuro. Tentando dormir para afastar os sentimentos que aparentemente não tinha. Primeiro tomou a aspirina com um copo de água gelada para suavizar a aspereza que tinha na garganta. Depois se sentou no chão da cozinha. Foi o máximo que conseguiu. Ficaria ali até os joelhos pararem de tremer, até a cabeça parar de latejar, até que a necessidade de explodir num choro convulsivo passasse. Quando o telefone tocou, ergueu o braço e conseguiu alcançá-lo na bancada. Viu que era o número de Parker. — Estou bem. — E eu estou aqui. — Eu sei, obrigada. Mas estou bem. Chamei um táxi para ela. Deve chegar em poucos minutos. Não a deixe entrar. — Ok. Estou aqui, repetiu. Para o que você precisar. — Parker. Ela nunca vai mudar. Então, eu que tenho que mudar. Não sabia que ia ser tão doloroso. Pensei que fosse me sentir bem realizada. Talvez até um pouco triunfante. Mas não. Estou me sentindo péssima. Não seria você se não ficasse magoada. Você fez a coisa certa. Talvez pensar assim ajude. Fez o que era certo para você. E a linda vai contra-atacar, como você sabe bem. Queria estar irritada. Cansada e chorosa, Mac apertou o rosto contra os joelhos dobrados. É tão mais fácil quando estou furiosa com ela. Por que isso me deixa de coração partido? Ela é sua mãe. Nada pode mudar isso. Você também fica arrasada quando a deixo usá-la. Isso é pior. Mas tem razão. O táxi chegou. Ela está indo. Ok. Mac fechou os olhos de novo. Estou bem. Amanhã nos falamos. Se precisar de mim antes disso, me ligue. Ligo sim. Obrigada. Não teve entusiasmo suficiente para o banho de espuma, as velas e o vinho. Mãs tomou uma chuveirada quente. Vestiu sua calça de flanela mais velha, confortável e macia. Não queria mais dormir e pensou que um trabalho pesado podia ser a solução. Ia limpar o quarto, arrumar o guarda-roupa, a cômoda e esfregar bem o banheiro. Já tinha passado da hora de fazer as tarefas domésticas. E elas, e elas a manteriam ocupada por um bom tempo. Talvez dias. E o melhor de tudo, era uma purificação, pensou. Um ato simbólico que acompanharia a atitude que teve com Linda. Que o velho fosse embora e o novo chegasse. Tudo ficaria limpo e organizado quando terminasse essa tarefa. Uma nova vida ordenada. Abriu o guarda-roupa, encheu as bochechas de ar e soprou, como se enchesse um balão. O único jeito seria fazer como os programas de reformas na TV. Ponha tudo à vista, selecione e jogue fora. Talvez pudesse apenas queimar tudo e começar de novo. Queimar pontes que pareciam ser tema recorrente em sua vida. Abriu os braços, pegou uma boa quantidade de roupa e a jogou em cima da cama. Na terceira leva, perguntou-se por que precisava de tanta roupa. Era uma doença isso sim. Ninguém precisava de 15 camisas brancas. 50% decidiu. Era a sua meta. Eliminaria 50% do armário. E compraria aqueles belos cabides acolchoados. Arrumaria tudo por cores. E teria caixas transparentes e empilháveis para os sapatos como o Parker. Quando todo o seu guarda-roupa já estava amontoado na cama e no sofá ficou surpresa. Não devia ter comprado os cabides e as caixas primeiro. E também um daqueles kits organizadores de armário. Divisórios de gavetas. Agora tudo o que tinha era uma enorme e terrível bagunça e nenhum lugar para dormir. Por Deus, como posso gerenciar uma empresa, ser a empresa e não ser capaz de organizar a minha própria vida? Esta é a sua vida, Mackenzie Elliot. Pilhas e pilhas de coisas com as quais não sabe o que fazer. Precisava resolver isso. Mudar, lidar com as coisas. Puxa, tinha posto a própria mãe para fora de casa. Com certeza poderia lidar com roupas, sapatos e bolsas. Ia cortar a tralha de sua vida e da cabeça. Seria minimalista, decidiu. Ia se tornar zen. A casa, a vida, o maldito armário seriam espaços de paz e tranquilidade. Tudo em caixas de sapatos transparentes. Começando agora. Hoje era um novo dia, um novo começo. E ela seria uma nova Mackenzie Elliot. Mais forte, mais inteligente e formidável. Desceu a escada com um brilho nos olhos, para ir bruscar sacos de lixo. Ouvir baterem a porta foi uma surpresa tão grande que Mack chegou a estremecer de alívio. Era Parker, pensou, graças a Deus. O que mais precisava agora era dos superpoderes da garota organizada. Com olhos insanos e o cabelo todo arrepiado, foi abrir a porta. Parker, ah... Claro, perfeito. Você não atendeu o telefone. Sei que está chateada. Prosseguiu Carter. Mas se me deixar entrar só por alguns minutos, vou explicar tudo. Claro. Ela ergueu as mãos. Por que não? É só a cereja do bolo. Vamos tomar um drink. Não quero beber. Claro, está dirigindo. Ela agitou os braços no ar, enquanto se encaminhava para a cozinha. Eu não vou dirigir. Pousou uma garrafa de vinho na bancada e pegou um saca-rolhas. E aí? Não tem nenhum encontro esta noite? Mackenzie. De alguma forma, pensou enquanto lutava com a rolha. Ele conseguia transformar o seu nome num pedido de desculpas e, ao mesmo tempo, na insinuação de uma ligeira reprovação. O sujeito tinha lá suas habilidades. Sei o que deve ter parecido. O que provavelmente pareceu. Como pareceu. Foi até o outro lado da bancada. Mas não era nada, Corine. Deixa que eu faço isso. Propôs ao vê-lo atrapalhada com a rolha. Ela se limitou a lhe mostrar o dedo do meio. Ela apareceu lá sem mais nem menos. Vou lhe dizer uma coisa. Ela segurou a garrafa entre os joelhos e sua raiva foi crescendo à medida que puxava a rolha. Só porque tivemos uma briga, porque achei que deveríamos estabelecer alguns limites racionais, não significa que, cinco minutos depois, você tivesse que entreter a sua ex-namorada sexy e misteriosa. Eu não estava. Ela não é. Mas que droga. Resmungou ele se aproximando para tirar a garrafa das mãos de Mac, justo quando ela, enfim, conseguiu soltar a rolha. O punho dela bateu e, cheio no queixo de Carter, fazendo-o recuar. Está se sentindo melhor agora? Eu não pretendia. O seu rosto estava no caminho. Deixando a garrafa na bancada, tapou a boca para conter a súbita gargalhada que podia se tornar histérica. Meu Deus, isso está cada vez mais ridículo. Podemos nos sentar? Ela balançou a cabeça e foi até a janela. Não me sento quando estou abalada, nem discuto calma e racionalmente. Acha que a segunda parte é novidade para mim? Você foi embora. Fugiu sem me dar a chance de explicar a situação. Eis um lado da questão. Você é livre. Nunca conversamos sobre exclusividade. Achei que isso estivesse subentendido. Estávamos dormindo juntos. Sejam quais forem os limites que queirem pôr, estou com você. Só com você. E espero que seja recíproco. Se isso faz de mim um sujeito tradicional e empolgado, paciência. Maxi voltou para ele. Empolado? Não é um termo que se ouça com frequência. Pelo menos não com esse sentido. E não faz, Carter. Não faz de você um sujeito empolado. Faz de você um sujeito decente. Estou tentando dizer que, por um lado, eu não tinha nenhum motivo para ficar chateada. Mas isso é basicamente uma besteira. O outro lado é que tivemos um desentendimento. E quando fui tentar consertar as coisas, você estava com ela. Eu não estava com ela. Ela estava lá. Ela estava lá. Você ia lhe servir um vinho. Deu o meu vinho a ela. Não dei o seu vinho a ela. Bem, já é alguma coisa. Não dei vinho nenhum. Disse que ela tinha que ir embora. Eu a fiz chorar. Lembrando a cena, ele coçou a nuca. Mandei-a embora aos prantos. E você não atendeu as minhas ligações. Se ao menos tivesse esperado. Se tivesse entrado e me dado a chance. Você nos apresentou todo educado. Ele se deteve e olhou para ela franzindo a testa. Eu? É. Por causa disso, tive vontade de bater em você até a morte. Com a maldita garrafa. Oi, Mac. Esta é a mulher com quem morei. Por cerca de um maldito ano. E sobre a qual tomo o maior cuidado para não lhe contar quase nada. E ela ali. Com aquele decote e aquele cabelo perfeito. Ronronando para que você servisse uma bela taça de vinho. Que a idiota aqui tinha levado. Eu? Sem mencionar que já tínhamos nos encontrado umas horas antes no departamento de sapatos da Nordstrom. Quem? Como é? Quando? A sua amiga em comum, aquela fulana. Já tinha nos apresentado. Quando ela e a sua ex estavam na minha loja de sapatos durante a minha sessão terapêutica. Só de lembrar isso, Mac ficou friosíssima. Ela, com aqueles malditos sapatos vermelhos de salto alto e uma única sobrancelha sarcasticamente erguida, me examinou com um sorriso de superioridade. Apontou um dedo para Carter. Um sorriso de superioridade exibido por aqueles lábios esculpidos à perfeição. Mas deixei Corine e a atitude dela para lá. Ia comprar a minha fabulosa bota azul e a adorável sandália prateada. Uma garrafa de um bom vinho para levar para sua casa. Depois de ter parado no balcão da Mac para comprar um delineador novo e retocar um pouco a maquiagem. Porque queria estar bonita quando chegasse. Ainda mais depois de ter visto como ela era incrível. E ainda teve aquele fantástico blazer da Dyni. E as cachemiras que estavam em promoção. Motivo pelo qual vou me tornar zen. Bem, também tem um pouco a ver com o reboque e um turbilhão emocional. Mas essa é a raiz de tudo. Completamente desnorteado, Carter soltou um longo suspiro. Mudei de ideia. Posso tomar uma taça de vinho? E não sei como você pôde pensar por um minuto sequer que eu ia ficar por ali. Prosseguiu ela pegando a taça. O quê? Esperava que eu a enfrentasse e que começássemos a nos bater? Não. Essa era a ideia do Bob. Se tivesse usado o único cérebro que os homens parecem ir emprestando uns aos outros, teria me apresentado como a mulher com quem estava saindo. E não como se eu fosse uma garota de entregas. Tem toda razão. Foi uma indelicadeza. A minha única desculpa é que eu estava completamente desnorteado. Foi tudo muito confuso. E sem explicação. E deixei queimar o queijo quente. Você fez um sanduíche para ela? Não, fiz para mim. Ou melhor, estava fazendo quando ela chegou. E esqueci que ela estava na grelha com o fogo ligado porque ela... Parecendo de repente... Percebendo de repente que dizer o que tinha acontecido era a chegada... Entre a chegada de Corine e o sanduíche queimado. Não seria particularmente uma boa ideia. Carter tomou um longo gole de vinho. Ela me interrompeu. De toda forma, entendi direito. Você encontrou Corine e Stephanie Gordon quando estava fazendo compras? Foi o que eu disse. Tem coisa aí, murmurou ele. Com certeza isso explica... Terreno complicado outra vez, percebeu Carter. Posso dizer apenas. E é o principal. Que eu não a queria ali. Queria você. Estou apaixonado por você. Não venha falar de amor quando estou no meio de uma crise. Quer que eu fique ainda mais doida? Isso é possível? Mas não, não quero. Ela estava vestida para matar. Como é? O que disse? Não pense que não sei. Porque ela deu uma passada lá. Ela me lançou uma olhada e pensou. Puf! Até parece que não conseguiu superar essa aí. Vestiu uma roupa sedutora e fui até a sua casa dar em cima de você, não negue. Ele quis subir dali. Teve que se esforçar genuíno e fisicamente para permanecer onde estava. Estava fazendo um sanduíche. Isso não conta? Estava fazendo um sanduíche pensando em você. Como poderia esperar ou me preparar para vê-la chegar e me dar um beijo? Ela beijou você? Ela beijou você? Ai meu Deus, devia ter comprado a coisa reluzente. Ela só... Tudo isso foi porque ela me pegou desprevenido. E você arranjou um pedaço de pau enorme para se defender das investidas indesejadas dela? Eu não... Está com ciúmes? É sério que está com ciúmes por causa daquilo? Mac cruzou os braços. Aparentemente sim. E não pense que isso é um elogio. Desculpe, não consigo evitar. Ele sorriu. Ela não significa nada para mim. Pensei você o tempo todo. Muito engraçado. Mac pegou o vinho dele e tomou um gole. Ela é linda. É mesmo. O olhar de Mac o fulminou. Você não entende nada mesmo, não é? Precisa da lista de Bob para saber que agora é o momento de me dizer algo como... Ela não é nada comparada a você? Ela não é. Nunca foi. Ora, por favor. Com os lábios de picada de abelha. Olha as cor de ameixa e aqueles peitões. Tomou mais um gole e lhe devolveu a taça. Sei que é superficial detestá-la por sua aparência. Mas não é o que... Mas é o que eu não tenho nada de que... Demais. E ela tem um monte de coisas. Entendo que eu tenha pegado desprevenido. Mas a verdade, Carter, é que ela me surpreendeu. Nas duas vezes. Tudo o que sei é que teve uma relação séria com aquela mulher. Que moravam juntos e ela o abandonou. Não foi você. Foi ela. Você a amava e ela o magoou. Não a amava. E quanto a ela ter me magoado, acho que tem mais a ver com as circunstâncias. Já entendi que tornei essa história mais complicada e mais importante por ter evitado falar dela. Não foram os meus melhores momentos. Eu a conheci numa festa na casa dos Gordons. Uns amigos em comum. E tinha voltado havia poucos meses. Começamos a sair de forma casual no princípio. E depois ficou mais sério. Começaram a dormir juntos. Estou acompanhando a sua semântica, professor. Hum. Ela pensava que eu acabaria voltando para Yale. E não entendia porque eu queria lecionar aqui e ficar aqui. Mas, no início, isso era algo pequeno, sem muita importância. Morar juntos simplesmente aconteceu. Como uma coisa dessas simplesmente acontece. Ela estava se mudando para um apartamento maior. Alguma coisa deu errado. Já não lembro bem os detalhes. Mas ela já tinha avisado o proprietário da casa em que morava e teve que sair de qualquer jeito. Eu tinha aquele espaço todo. E seria apenas por algumas semanas. Talvez um mês. Até que encontrasse outro lugar. E, de alguma forma, ela não encontrou outro lugar. Eu achei... Eu deixei que acontecesse. Era bom ter alguém ali com quem jantar. Ou com quem sair para jantar. Na verdade, pensando nisso agora, vejo que jantávamos fora com frequência. Eu gostava da companhia, de ter alguém com quem voltar para casa, de fazer sexo com regularidade. E, aparentemente, preciso do cirano. Todo mundo gosta de fazer sexo com regularidade. Pensei em pedi-lo em casamento. Depois percebi que só tinha pensado nisso porque era o esperado. Todo mundo presumia que, depois, me senti culpado porque não queria pedi-lo em casamento. Morava com ela, dormia com ela, pagava as contas e fazia... Como um guarda de trânsito, Mac levantou o braço. Você pagava as contas dela? Ele deu de ombros. No início, ela estava tentando economizar para comprar a própria casa. E depois virou um hábito. O que quero dizer é que morávamos juntos, quase como se fôssemos casados. E eu não a amava. Eu queria... Ela deve ter sentido isso. E eu conseguia ver que ela não estava inteiramente feliz. Começou a sair mais. Porque teria que ficar trancada em casa quando eu estava enterrado em livros e papéis. Ela percebeu que eu não seria o que ela queria que eu fosse. Nem lhe daria o que desejava. Então, arranjou outra pessoa. Ele ficou olhando para a taça de vinho em cima da bancada. Talvez eu não a amasse. Mas é doloroso e humilhante ser trocado. Ser traído. Ela teve um caso e eu não percebi nada. O que não teria acontecido com certeza se eu prestasse mais atenção nela. Corine me deixou. E embora tenha sido doloroso e embaraçoso, também foi um alívio. Mac precisou de um tempo para absorver tudo aquilo. Deixe-me fazer um resumo. Esta é a fórmula básica que conheço muito bem. Ela manipulou você para que lhe desse um lugar para morar. Pelo qual não precisaria pagar. Não podia lhe cobrar aluguel. Não arcava com nenhuma despesa doméstica e ainda o convencia com o maior jeitinho a pagar as contas dela. Você provavelmente lhe emprestava dinheiro uma vez ou outra e nunca mais o via de volta. Comprava coisas para ela como roupas e joias. Se você se recusasse, ela o amaciava com lágrimas ou sexo e conseguia o que queria. Bem, acho que sim, mas... Deixe-me terminar. Quando ela se cansou disso, ouviu algo mais reluzente, mentiu, enganou e traiu. E depois jogou a culpa em você. Por não ter se preocupado o suficiente. Foi mais ou menos assim. Foi. Mas isso não tem nada a ver com... Mac. Ligueu o braço de novo. É a linda. É ela. É a... Corrinda. Faz o mesmo estilo de minha mãe, só que numa versão mais jovem. Vivi a vida inteira nesse ciclo, exceto pelo sexo. E sei que quem está de fora enxerga isso com mais facilidade. Você e eu, Carter, somos dois otários. E o pior é que deixamos que nos convençam de que temos culpa pelo comportamento egoísta e degradante deles. Se eu soubesse disso tudo, não teria... Ah, teria sim. Teria reagido exatamente do mesmo jeito. Porque é um reflexo condicionado. É o fator linda. Isso não invalida o fato de que ajudei a criar aquela situação e permitir que ela continuasse, apesar de não amá-la. Eu amo a minha mãe. Sabe-se, Deus. Por quê? Mas eu amo. Mesmo quando sinto raiva, ressentimento e frustração, eu a amo. Eu sei que ela, apesar do egoísmo, do abuso e da manha, também me ama. A sua maneira estranha. Ou pelo menos gosto de pensar assim. Mas nunca tivemos um relacionamento saudável. Nunca teremos o que eu quero. E a culpa não é minha. Corrinda, como a chamarei para sempre a partir de agora, também não foi culpa sua. Queria muito não ter deixado que isso magoasse você, se eu tivesse lidado melhor com as coisas. Da próxima vez que a encontrarmos, pode me apresentar apropriadamente como a mulher com quem está envolvido. E estamos? Aqueles serenos olhos azuis citaram os dela. Estamos envolvidos? Isso já é o suficiente? Você consegue entender que estou tentando lidar com o fato de o meu armário emocional estar entulhado, desorganizado e uma bagunça? E que não sei de quanto tempo precisarei para pô-lo em ordem? Estou apaixonado por você. O que significa que quero que esteja comigo ou que fique comigo porque acha que é o esperado? Quero estar aqui quando tiver posto tudo em ordem. E enquanto faz isso, quero saber que será verdade quando disser que me ama. Se isso acontecer, se eu for capaz, vai ser a primeira vez que direi isso a um homem. E será verdade. Eu sei. Carter pegou a mão dela e a beijou. Posso esperar. Esta foi uma semana das mais estranhas. Levou as mãos ao rosto. Parecia certo tê-lo ali com ela. Acho melhor irmos lá para cima para terminarmos de fazer as pazes. Tchau. 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 Tchau.